Olá, Bernadinho, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha, vou mostrar pra vocês as minhas duas ring lights do Mercado Livre, certo? Que são a mão na roda e foi a melhor aquisição que eu já fiz na minha vida, tá? E além disso, eu vou mostrar pra vocês a minha softbox e a iluminação da penteadeira aí, que vai ajudar a gente a melhorar mais um pouquinho a nossa qualidade visual aqui dos vídeos, né? Essa ringtão, eu tô satisfeitíssima com ela, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre as ring lights que eu tenho e sobre a minha iluminação, não se esquece de dar like nesse vídeo. Já chega já dando like nesse vídeo, por favor, porque assim você me ajuda. Ajuda que o youtuber veja, né, que tá tendo engajamento com os vídeos e recomendem mais ainda aí os vídeos, tá? Então dá like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrita e ative a estra bendita sineta. Se vocês não estão recebendo notificação dos vídeos, desescreve, se inscreve de novo e ativa lá a sinetinha, tá? Quero saber as novidades, antes de vir aqui pro canal, já sabe, né? Lili.bonita é o meu Insta, certo? Lá você sabe tudo em primeira mão. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre as minhas ring. Gente, eu tava querendo há muito tempo comprar uma ring, tá? Só que assim, quando lançou o Alguarring aqui no Brasil, porque fora já tinha, né? Quando lançou o Alguarring aqui no Brasil, tava o olho da cara. Você não conseguia comprar uma ring de 26cm por 100 reais. Tava muito caro. E eu não podia investir naquele momento em uma ring, tá? Então eu fui adiando, fui... Acabei comprando duas softboxes de sobrinha. Foi o que me ajudava na minha iluminação. Quando os meus dois soquetes quebraram na minha softbox, eu fiquei maluca. Mas aí eu acabei comprando uma outra softbox, que é essa aqui que eu peço pra vocês. Tá? Essa foto eu comprei na mão da Carol. Foi que tava me ajudando nos vídeos, porque a que eu tinha comprado, tinha quebrado os dois soquetes. E eu não tava achando o soquete. Eu só usava pela internet. Tá? Consegui me virar. Tudo bem. Maravilhosa. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre as ring light, né? E eu pesquisei bastante de comprar. Eu comprei pelo Mercado Livre, tá? As duas ring é pelo Mercado Livre. Só que assim, uma eu tenho, na verdade... Obrigada, Galo! Eu tenho, na verdade, três ringues. Eu tenho duas ringues. Uma de 26 e uma de 26, que são as de pé. E tenho uma de mesa de 10 centímetros. Só que essa minha de mesa, ela não tem um suporte para o celular. Depois que eu comprei, que já tinham entregado, foi que eu percebi que ela não tinha um suporte pro celular. Pense no desespero que eu fiquei. Né? Eu não percebi na hora da compra. Essa minha de 10 centímetros, que é essa daqui que aparece pra vocês, eu paguei, eu acho que 30 reais nela, tá? Eu vou mostrar tudo direitinho, detalhado pra vocês. A minha ringue de 26 centímetros, que foi a primeira ringue que eu comprei, eu comprei pelo Mercado Livre e eu paguei nela 66 reais, né? Então, eu pesquisei bastante valores, vendedores, né? Antes de comprar essa ringue. Essa ringue, ela era pra chegar em 10 dias. Gente, eu comprei numa sexta-feira. Então, o prazo pra ela chegar pra mim era em 10 dias. E, acabou acontecendo que ela chegou no domingo. Eu comprei numa sexta, ela chegou no domingo, 11 horas da noite. Eu já estava na casa de minha mãe quando ela chegou. Pense na felicidade que eu fiquei. Essa ringue de 26. A de 36 foi um presente, mas eu fui, pesquisei direitinho, né? E vi que a pessoa que comprou essa ringue pra me dar de presente, eu pedi a ela o link do vendedor, todo bonitinho. E essa minha ringue custou 150 reais, a de 36 centímetros. Era pra chegar no dia... Ele comprou no dia 23. Era pra chegar no dia 27 e acabou chegando no dia 26. No domingo à noite. Olha aí que maravilha. Então, Mercado Livre, em relação a de entrega, bater palmas pra ele porque tá de parabéns. Bom, meus amores, essa aqui é a ringue de 10 centímetros, tá? Ela vem com um aro de 10 centímetros. Já com o cabo, aqui é o botão aonde você liga e desliga, aumenta, muda de cor, de lâmpada. E ela é como as outras ringues. Ela tem a lâmpada branca, a lâmpada amarela e a lâmpada fria, tá? E você pode aumentar e diminuir. Só que essa daqui, como a de 26 centímetros, só vem a ponta do cabo, que é um cabo USB. E você tem que usar um adaptador de celular. Como eu tenho bastante caixinha aqui desse negócio, então não me atrapalha nenhuma. Ela veio com o tripé, tá? E foi isso que eu não percebi nela. Ela tá meio tortinha aqui porque a parada aqui tá toda. Ela vem com o tripézinho, né? E eu não percebi que ela não tinha o suporte para o celular. Só depois que chegou que eu vi, mas aí a gente dá pita. Essa daqui fica na mesa, tá? Eu coloco ela de um jeito que dei pra iluminar o meu rosto na hora que eu tô fazendo maquiagem pra vocês. Mas eu paguei nela já com frete. Ela tava de 25, com o frete ficou 36. Chegou em mais ou menos 3 dias. Essa daqui é a minha ringue de 10 centímetros. Bom, meus amores, essa daqui foi minha primeira ringue, tá? Ela é a de 26 centímetros. E eu comprei pelo Mercado Livre também. Essa ringue aqui, eu paguei nela mais ou menos... Deu 66 e alguma fração já com frete incluso. Como eu compro muita coisa pelo Mercado Livre, como eu comecei a comprar muita coisa pelo Mercado Livre, e eu tenho a maquininha do Mercado Pago, né? Porque eu uso aqui no restaurante. Acaba que eu tenho bastante desconto em relação a frete, porque você tem uma pontuação no Mercado Livre, tá? Então eu paguei 63 reais já com frete grátis. Mas antes de eu achar essa daqui, eu pesquisei muito. Então o preço varia de vendedor pra vendedor. Eu já vi ringue no Mercado Livre de 26 centímetros, que é essa aqui, custar 110, 115, 150 reais. Eu pesquisei muito, né? Principalmente a qualificação do vendedor. E achei essa aqui de 66, tá? Com frete grátis. Tem ringue de 50 reais, mas o frete não é grátis. Quando você vai botar na conta, sai por quase 80 reais, mas ainda vale a pena. Uma ringue dessa aqui na minha cidade, nas lojas que vende, tanto no shopping como em lojas que vende produtos pra celular, que agora vende ringue. Uma ringue dessa aqui tá custando, em média, a partir de 130 reais. Essa ringue de 26 centímetros. Isso mesmo, meus amores. É uma ringue dessa aqui, em qualquer loja, custa esse valor. 120, 130, até de 150, 160 eu já achei. Por isso que eu optei por comprar pelo Mercado Livre. Ó o tanto que eu economizei, tá? Ela é um aro de 26 centímetros, com 10 polegadas. Ela vem com suporte para o celular, já vem nela, tá bom? E ela tem um tripé, e vou levantar aqui o pé dele, tá? Ela tem um tripé que chega a quase 2 metros. Então, ela já vem completíssima, tá? Ela vem com suporte, vem com tripé. Eu consigo botar esse tripé a cada 2 metros. Ela também, ela já vem com cabo já, bonitinho. Mas você tem que usar um suporte dessas caixinhas que carrega celular, tá? Porque ela não vem com a tomada, ela é cabo USB. E você vai colocar aqui. Bom, eu vou colocar na tomada para vocês verem as luzes que ela tem. Pronto, meus amores. Eu já coloquei ela na tomada. Pega aqui. Vixe. Naquele botãozinho que eu mostrei a vocês, tá? Eu vou ligar ela. Tá na luz fria. Eu consigo diminuir essa luz. Mudar a luz amarela. Aumentar se eu quiser. E mudar para a luz branca. Então, ela tem 3 tonalidades de luz. Vou diminuir. Claré, sim. Claré, muito. Eu já estava gravando meus vídeos com ela. Meus réis com ela. E me ajudou bastante aí nesse esquisito. Eu vou dispensar a minha ringue? Não vou, tá? Eu continuo usando ela para tirar foto de produto, né? E também para gravar réis ou stories, tá? Estou apaixonada por essa ringue de 26 centímetros. Eu vou tentar achar o link do vendedor. Que é onde eu comprei. Se eu conseguir achar, eu coloco aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Então, eu comprei pelo Mercado Livre. Chegou super rápido. Bem embalado. Certo? Maravilhosamente. Ótimo, tá? Bom, meus amores. Essa aqui é a ringue de 36 centímetros. Quase que não dá para colocar, certo? Eu tive que mudar de ringue. Eu botei a de 26. O celular é de 26. Eu vou poder mostrar para vocês a 36. Essa aqui é de 36 centímetros. Eu vou desencaixar ela aqui, tá? Ela vem com a tomada. Tá vendo? Ela já vem com a tomada, com esse adaptador. Eu vou botar aqui. Porque eu vou desencaixar ela do tripé para poder mostrar a vocês melhor. Encaixar aqui. Não, nem para desencaixar embaixo. Eu tenho que desencaixar embaixo. Eu estou desencaixando no lugar que não é para desencaixar. Que é o lugar onde eu consigo virar ela totalmente, tudo. Botando a posição que eu quero. Bom, tirei ela do tripé. Ela vem com esse regulador, tá? Ela foi toda desarmada, mas não tive tempo. Eu fiz isso nos histórios do Instagram. Aqui eu consigo movimentar tanto essa como a minha outra. Só que a minha outra é uma bolinha. Olha isso. Então, eu consigo aqui movimentar ela. Eu desenrosco aqui, desaperto. Eu consigo colocar ela assim. Levantar. Fazer. Ela chega até aqui assim. Para tirar foto, né? Então, você consegue deixar ela no tripé. Vou botar aqui o tripé. Desse jeito, assim. Você consegue deixar ela meio termo. Então, você vai ajustando a altura que você quer. Ela aqui você aperta. Eu deixo ela sempre assim porque eu gravo em pé. Ela tem 36 centímetros e 14 polegadas. Ela vem... Essa aqui é a minha. Ela veio com três suportes de celular. Pois é. Ela tem três entradas para suporte de celular. Aqui atrás tem os comandos, tá? Liga e desliga. Aqui o liga e desliga. Tem para mudar a cor da lâmpada. Tem mais e menos. Tem a entrada da tomada. Essa aqui é diferente. Não é igual as outras, tá? Ela é uma fonte, certo? Ela vem com a paradinha que você encaixa aqui para ligar. Já, já eu vou ligar ela para vocês. E o tripé dela é igual ao outro. Chega a dois metros. Muito legal. E essa ringue aqui custou... Deixa eu colocar ela aqui no lugar. Ela custou... 160 reais. Foi o valor que custou essa ringue. Eu boto do lado errado. Mas aí eu vi ela para vocês. Ela custou 160 reais, tá? Eu perguntei à pessoa que me deu. Ele me mandou o link do vendedor. Tá? Ele comprou de 160. Como eu estava falando antes de me interromper, ele... Custou 160. Mas aí quando eu fui ativar o... Fui ver o link para poder mandar para uma colega minha. Ela já estava já de 209. Com frete grátis, tá? Essa daqui. Essa daqui, ela ainda vem com o controle. Tá? A outra, você consegue comandar no cabo da USB a voltagem. Essa minha veio com controle e foi 160. Mas quando a gente foi ver, já estava já de 200. Eu comprei uma para dar de presente à Virgínia, tá? É o canal Virgínia Oliveira. Eu comprei uma para dar de presente a ela porque dia 8 foi o aniversário dela. E a dela não veio com controle. Mas eu paguei nela 150 com frete grátis. Mandei diretamente para o Recife, tá? No Mercado Livre. E chegou... Era para chegar em uma segunda-feira. Chegou na quinta-feira. Chegou bem antes do aniversário dela. Né? Então, eu paguei 150, mas não veio com o controle. E eu comprei dessa mesmo de 36 centímetros. Eu vou ligar ela aqui para vocês verem. Ela é muito forte. Muito forte mesmo. É por isso que eu falo a vocês. Era para eu ter comprado a de 36 em vez de comprar a de 26. Você vê já a diferença na qualidade da iluminação. Eu desliguei essa daqui para poder ligar a de 26 centímetros. Então, eu estou só com a softbox ligada e a lâmpada da minha penteadeira. Tá? Eu vou ligar ela aqui agora. Ela já está ligada e acende uma luz vermelha. Então, aqui, se eu tocar, ela liga. Porque é toque. Toque, ela desliga. Aqui, eu ligo. Aqui, eu mudo. A tonalidade da lâmpada. Aqui, eu aumento. Aqui, eu diminuo. Vou botar assim para vocês verem. Olha como está escuro. O controle também é a mesma coisa. Eu consigo mudar a tonalidade e diminuir a intensidade da lâmpada. Eu estou diminuindo e eu mudo. Amarela, branca, fria. Estão vendo? E eu consigo diminuir também a intensidade das lâmpadas. Olha. É sensacional. Olha isso. E vou virar. Ah! Gente, o custo-benefício é maravilhoso dessas linhas. Olha isso. Vou botar na lâmpada fria. Estão vendo? Se eu virar assim. Ah! Olha a diferença. Olha. Dá para mostrar. Cabelo brilhoso. Gente, foi a melhor aquisição que eu fiz em relação a produtos, né? Eu vou diminuir aqui. A produtos para iluminação. Por quê? Porque para onde eu vou, eu posso levar essa rinha de 26 para qualquer lugar. Se eu for fazer um atendimento a domicílio e precisar gravar, eu já levo a minha ringue bonitinha na sacolinha dela. Porque ela vem a sacolinha com tripé, certo? E o aro dentro da bolsa. Normal, tranquilo. E o melhor é que ela tem suporte para celular. Não, eu fiquei besta. Tem três suportes para celular. Eu não tenho nem três celular. Ali, dá para adaptar a câmera? Dá sim. Você vai comprar um adaptadorzinho da câmera e vai colocar tranquilo que dá para adaptar assim a câmera normal, tá? Essa aqui é a minha ring light que eu comprei no Mercado Livre. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Deixa aqui seus comentários, né? E eu vou tentar achar o link do vendedor, principalmente a que eu comprei para vir, porque está mais em conta. Eu comprei de R$150,00. Essa aqui já está mais cara, foi R$200,00, tá? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. É isso aí, mais um vídeo. Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!